Para uso da palavra o secretário Pedro Ivo Ferraz da Silva, orador da turma Nelson Mandela. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República. Excelentíssimo senhor embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, ministro de Estado das Relações Exteriores. Excelentíssima senhora Luiz Helena de Bairros, ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, nossa querida Paraninfa, senhores embaixadores acreditados junto ao governo brasileiro, embaixador Eduardo dos Santos, secretário-geral das Relações Exteriores, senhores subsecretários-gerais, embaixador Gonçalo Mourão, diretor-geral do Instituto Rio Branco, empresadas, professoras e professores, caras e caros colegas, amigos e parentes, senhoras e senhores. Este discurso é uma obra coletiva. Há cinco décadas, em 1964, iniciava-se um período de 21 anos, em que as turmas, regressas do Instituto Rio Branco, não podiam se pronunciar durante a cerimônia de formatura. Ao retomar a palavra, na metade da década de 80, os jovens diplomatas se referiram a esse período passado como das turmas que se formavam em silêncio. Hoje, felizmente, temos o direito de nos expressar, de compartilhar com aqueles que definem a atuação internacional do Brasil, nossas opiniões e nossos valores. Tanto para nós, diplomatas em início de carreira, como para o Itamaraty, isso é fundamental. Nossa formatura simboliza o momento em que o Itamaraty celebra sua renovação, o momento em que a tradição desta casa se abre para novas ideias e novas reflexões. Ao fazer uso do direito de nos expressar, queremos chamar a atenção para uma das principais características do que é ser brasileiro, uma noção que nos identifica e que, paradoxalmente, nos impõe um dos nossos maiores desafios. Queremos falar de uma noção que também é um ideal, pois não logramos ainda realizá-la por completo. Queremos falar do conceito e do valor da inclusão, da importância de se relacionar, de dialogar e de conviver com o outro em plenas condições de igualdade. Hoje, resolvemos homenagear duas pessoas que fizeram da inclusão sua principal bandeira de luta. Dois combatentes que, apesar de trajetórias distintas, convergiram no princípio de que não pode haver paz e democracia não pode haver prosperidade e riqueza se estas conquistas forem privilégios de alguns, se não forem compartilhadas por todos. Senhora Presidenta, nesta semana, completam-se 20 anos das eleições que levaram ao poder o primeiro presidente negro da África do Sul. Pode-se questionar a relevância desse fato para o Brasil, país com língua e história diferentes, situado do outro lado do Atlântico. Mas a resposta é simples. A eleição de Nelson Mandela representou a vitória da liberdade e da democracia, ideais pelos quais nós também lutamos e cuja fragilidade duramente se recorda também neste mês de abril, quando se completam 50 anos do golpe que implantou a ditadura militar em nosso país. Foi com esse espírito que a nossa turma escolheu Nelson Mandela como patrono. Optamos por homenagear um estrangeiro, uma exceção à tradição da Casa de Rio Branco. A história de Mandela justifica, contudo, essa exceção. Os desafios de Mandela são nossos desafios. Seus princípios devem ser nossos princípios. Embora cativo do Apartheid, Mandela nunca foi seu prisioneiro. Libertou seu país de um dos regimes mais desiguais do mundo em nome da reconciliação, da igualdade e dos direitos humanos. Ao ascender ao poder, não buscou o revanchismo, estendeu a mão a seus opressores e procurou reconstruir uma nação sobre as bases do pluralismo. O legado de Mandela sobrevive à sua morte e ultrapassa as fronteiras da África do Sul. Faz ecoar pelo mundo a busca incessante pela verdadeira democracia. A democracia na qual todos os indivíduos são livres para participar impede igualdade da construção diária de suas sociedades. Senhora Presidenta, a história de Mandela é um convite para olharmos para nós mesmos. Frente aos conflitos sociais que afligem diversas nações, tendemos a pensar que nossas próprias questões estão equacionadas em uma democracia racial. No entanto, o racismo recria-se em contraformas sutis e perversas. Em palestra no Instituto Rio Branco, a ministra Luísa Bairros chamou nossa atenção para aspectos que ultrapassam o entendimento comum sobre o racismo. chamou nossa atenção para o preconceito e para a discriminação institucionalizadas em nossa sociedade. Chamou nossa atenção para o fato de que a redução de desigualdades sociais não significa necessariamente a redução de desigualdades raciais. Tendo em conta sua trajetória pessoal de luta contra a discriminação, decidimos homenagear com extrema felicidade a ministra Luísa Bairros como nossa paraninfa. A diversidade existente na sociedade brasileira de etnias, de credos, de culturas, e a histórica propensão de nosso povo a sincretizar essa pluralidade constitui traço marcante da identidade do Brasil. Hoje, sabemos que nossa diversidade representa o importante ativo de política externa, o reconhecimento da necessidade de maior inclusão por meios democráticos nos fortalece internamente e aos olhos do mundo. A ministra Luísa Bairros representa a luta dos brasileiros para a construção de uma sociedade que abraça sua diversidade, o que habilita a diplomacia brasileira a defender esforços de inclusão social e racial internacionalmente. Senhora Presidenta, em momento em que vemos ressurgir antigas rivalidades, em momento em que países experimentam grande agitação interna, em momento em que avanços tecnológicos são usados para ferir soberanias e gerar desconfianças, a essência conciliadora e inclusiva de nossa diplomacia se revela mais necessária do que nunca. Devemos reforçar essa identidade, encontrando modos pacíficos de resolução de conflitos, insistindo num poder revolucionário da empatia, da persuasão e da perseverança. Não podemos subestimar a capacidade de influência do nosso país nas mais recôndidas regiões, da Patagônia às estepes russas, do Levante ao Sudeste Asiático. Nossa voz não é uma intrusa, ela é esperada. A insistente ação da nossa diplomacia fez do Brasil na última década ator respeitado e ouvido em amplo espectro de temas da agenda internacional, nos fóruns multilaterais, no relacionamento interregional, nas relações bilaterais. Investimos no universalismo e hoje vemos seus frutos amadurecerem. A ampliação do comércio internacional em quatro vezes nos últimos dez anos, com crescente diversificação de parceiros, a despeito da crise internacional. As eleições de José Graziano, Paulo Vanucchi, Roberto Azevedo em importantes posições do multilateralismo. A realização de mega-eventos com forte projeção exterior, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Todas essas conquistas são exemplos da crescente influência brasileira. São resultados obtidos por nossa diplomacia. Senhora Presidenta, atualmente a política externa reveste-se de grande complexidade. É complexa porque deve estar preparada para lidar com temas que ultrapassam a perspectiva de paz e segurança. É complexa porque deve ser um exercício de conciliação de valores e princípios. E é complexa principalmente porque deve ser democrática e plural. E o exercício democrático exige que se ouçam as mais diversas vozes no plano interno para refleti-las no plano externo. Essas vozes querem se fazer ouvir a exemplo das manifestações que ocorreram em junho e em julho de 2013. Diante dessa realidade, o Itamaraty tem buscado se aproximar cada vez mais da sociedade brasileira. Dentre as iniciativas adotadas por este Ministério, destacam-se o blog Diplomacia Pública, os diálogos de política externa e as conferências brasileiras no mundo. Exemplos da abertura e da disposição desta Casa em ouvir e ser ouvida por seus mais diversos interlocutores. O trabalho diplomático é, também, um exercício de ponderação e análise dos interesses dos demais órgãos da Esplanada. Intenso tem sido o diálogo com os demais ministérios. Diálogo que nos enriquece e que fortalece as posições brasileiras nos fóruns internacionais. Nos mais diversos temas, compartilhamos o conhecimento técnico dos órgãos especializados da Esplanada e a ele acrescentamos nossa capacidade negociadora e a perspectiva do interesse nacional, elementos imprescindíveis para a condução de uma política externa consistente e coerente a serviço do Estado brasileiro. Senhora Presidenta, escolhemos a diplomacia como profissão e como modo de vida e felizes estamos de ingressar nesta Casa em momento de significativas mudanças administrativas que, entre outros objetivos, buscam promover a equidade de gênero, combater as situações de assédio moral e garantir a sustentabilidade da nossa gestão. Felicitamos o Senhor Ministro de Estado por esses importantes avanços e pelos canais de diálogo interno que foram fortalecidos. Desafios, contudo, ainda persistem. Nossa estrutura hierárquica é essencial para assegurar a unidade de ação desse Ministério, mas deve estar ajustada às necessidades de maior eficiência dos processos decisórios. Nossa extensa rede de postos no exterior é fundamental para a manutenção da presença do país no mundo. Carece, porém, de uma distribuição adequada de recursos pessoais e materiais para a prestação de um serviço à altura do Estado e da sociedade brasileira. As saúdes físicas e psicológicas de nossos colegas, tanto aqui como no exterior, devem ser objeto de constante preocupação. Nomes como Milena Oliveira de Medeiros e Berenice Ferreira de Araújo não podem e não serão esquecidos. São exemplos das condições de risco a que muitas vezes nos submetemos no exercício das nossas funções. Senhora Presidenta, senhoras e senhores, gostaríamos de dedicar também algumas palavras àqueles que mais contribuíram para a nossa trajetória. transmitimos sinceros agradecimentos ao embaixador Gonçalo Mourão e a seu antecessor na direção do Instituto Rio Branco, embaixador Jorge Lamazier, sempre dispostos a nos ouvir e empenhados em nos preparar para o trabalho no Ministério. Aos professores que homenageamos na pessoa do professor Jean-Jacques Châtelar, somos gratos pela dedicação em impulsionar nossa formação. Por meio do oficial de chancelaria Túlio de Almeida Costa e da assistente de chancelaria Elisa Martinasso Botin, que nos acompanharam no dia a dia do Instituto, queremos estender nossa homenagem aos colegas de outras carreiras do Ministério, que têm papel fundamental no bom funcionamento desta Casa. Enviamos nossa carinhosa lembrança aos colegas estrangeiros, vindos de Angola, Argentina, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Moçambique, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Suriname e Timor-Leste. Suas presenças enriqueceram o convívio no Instituto Rio Branco e resultaram em concreta aproximação do Brasil com esses países amigos. Preparados para servir aos interesses do nosso país, homenageamos, sobretudo, aqueles que acompanharam bem de perto nossa preparação e nos ajudaram a chegar até aqui. As nossas mães, pais, cônjuges e demais familiares e amigos, nosso muito obrigado. Agradecemos a compreensão pelo convívio muitas vezes sacrificado, pelo encorajamento nos momentos de fraqueza, pelas palavras de incentivo. a todos vocês, queremos dizer que tudo isso foi essencial para a realização de um sonho que se concretiza no dia de hoje. Senhora Presidenta, somos afortunados por poder iniciar nossas carreiras sob o amparo da liberdade de expressão, dos direitos humanos e do respeito às individualidades, mas também somos cientes de que ainda estamos longe do ideal. Em nosso país, assim como na África do Sul de Nelson Mandela, em outros rincões desse mundo, o pleno exercício da cidadania não se faz apenas pela letra da lei, mas carece de realizações concretas que promovam a igualdade econômica, social e racial. Sem nos descuidar das conquistas democráticas do passado, nossa diplomacia se preocupa com os desafios do presente, em busca de resultados palpáveis no futuro. Que a nossa turma e aquelas que ocuparão este lugar nos próximos anos sejam lembradas como as turmas que se formaram em alta voz e com grande vontade de mudança. Muito obrigado. Obrigado.